Tetsu Kurata Tetsu Kurata nasceu em 11 de setembro de 1968 em Tóquio, no Japão O ator está com 55 anos de idade ele é conhecido por interpretar o Kotaru Minami no Brasil conhecido como Isamu Minami o Kamen Rider Black e posteriormente Kamen Rider Black RX Tetsu Kurata foi escolhido para atuar na série vencendo mais de 8 mil candidatos dizem que foi escolhido pelo próprio criador da série o consagrado Shotaro Ishinomori criador das franquias Kamen Rider e Super Sentai Tetsu Kurata 27番,倉田哲夫君 Tetsu Kurata Tetsu Kurata Tetsu Kurata O ator trabalhou na TV, cinema e teatro e também realizou trabalhos como cantor e modelo. Seu melhor trabalho como ator foi interpretando o Kotaro Minami, o Kamen Rider Black, em 1987 e depois, no ano 1988, interpretando o Kamen Rider Black RX, fazendo grande sucesso. Tetsu Kurata é o cantor oficial do tema de abertura de Kamen Rider Black. O ator trabalhou na TV, O ator também gravou uma canção da trilha sonora da série Kamen Rider Black RX. O ator trabalhou na TV, Ainda nos anos 80, Kurata fez muito sucesso atuando como modelo. O ator trabalhou na TV, 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 Como Kamen Rider, Kurata continuou realizando alguns trabalhos para TV e cinema. Até que, no ano 2009, participou de dois episódios de Kamen Rider, interpretando novamente Kotaro Minami, Kamen Rider Black e também RX. Ainda em 2009, também realizou participou participações no filme do Kamen Rider Black e também realizou participações no filme do Kamen Rider Decade. Em 2015, Tetsu Kurata veio ao Brasil pela primeira vez para participar do anime Friends. Atualmente, o ator, no ano 2021, o ator, no ano 2021, o ator recebeu em seu restaurante, a renomada atriz Atsuko Takahata, que interpretou a bruxa Mari Baron em Kamen Rider Black RX. E também o ator Joe Onodera, que é filho de Shotari Shinomori e também participou de Kamen Rider Black RX. Um momento, Kurata se encontra afastado das séries e cinema, e continua trabalhando em seu restaurante, em Tóquio, onde expõe fotos da época em que atuou em séries de entretenimento. O restaurante também possui uma estatuleta do Kamen Rider Black. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço no canal TOKU 90. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto